Desafio, você consegue clicar no like antes que o clock vire o upgrade to clockman Conseguiu? Inscreva-se e compartilhe o vídeo Fala galera, aqui é o Abyshinto, galera, eu já quero mostrar pra vocês aqui um novo jogo Que eu nunca trouxe aqui no canal, tá ligado? Mas faz um tempo que ele tá, acho que desde janeiro ele tá no Roblox Que é o Toilets in... acho que é Turnmoyle, tá ligado? É T-A-A-R-P Tá lançando bastante versões RP agora no Roblox De Toilet e Toilet Defense, tá ligado? Esquipe de Toilet, na verdade, Toilet e Toilet Defense é outro sistema Pô, eu tô me confundindo na casa cabeça aqui Esse aqui eu achei interessante porque as texturas e os estilos dos personagens é diferente Galera, eu habilitei o sistema de câmera aqui, consigo mexer a cabeça Só que eu habilitei também a boca, só que a boca não tá mexendo Sei lá por que a boca não tá mexendo Vocês podem ver por esse daqui, tá vendo? Eu tô falando, tá ficando verdinho, ó Se eu para, ele trava, tá vendo? Mas tudo bem, eu só queria mostrar esse aqui pra vocês Vamos lá, vou mostrar tudo pra vocês Esse aqui também tem versões multiverso, tem o Troy Tita Tem algumas versões ainda que tá meio que em alfa ou beta Que tá meio esquisita, tá ligado? Mas tem algumas que eu achei legal pra caramba Como o Upgrade Titan câmera... O Upgrade Titan TV Man Vou começar a falar devagar agora pra vocês entenderem o que eu falo Tá vendo aqui, ó Esse aqui que eu achei legal pra caramba Esse aqui é a versão multiverso, ó Da garrinha, né? Tem algumas texturas que é um pouco esquisita Tipo, a textura desse daqui é esquisita, tá vendo? Porque eles colocaram isso como se fosse pedra, ó Tá vendo? O negócio é ferro, ó Colocaram como se fosse pedra Que isso? Ah tá, cheguei muito perto e acabei transformando Ah, vou mostrar isso aqui primeiro pra vocês, ó Como funciona? Essa parte de cima aqui é a transformação E lá embaixo é a cidade, ó Você pode ver que tem até um Upgrade Titan Drill ali, ó Clockman e tudo mais Vamos descer aqui, ó O sistema inicial dele é bem esse mesmo, tá ligado, galera? Mas fica legal pra caramba o personagem assim inteira Tá vendo? Na direita aqui aparece tudo que ele tem, ó Tipo, pegar a arma Né? Ou recarregar Nossa, ficou legal pra caramba isso aqui, mano Olha isso Tem as animações aqui que tá ligado pra caramba Ah, Uzi Gun Que é só o tiro padrão Eu tô sem som? Só pra... Eu tô sem som Eu tava testando alguma coisa Deixa eu ver Uzi Gun Não, mas não tem som de qualquer dia no jogo Ou eu tô ficando louco? Não, esse aqui não é som, pô O som é aqui Tô confundindo... Ah, não, tem som sim, ó Vou deixar no 1 aqui, ó Deixa eu ver Não, não tem som de tiro, não Caramba, eu tô pensando que tem som de... Deixa eu ver, deixa eu deixar no máximo Deixa eu ver Você quer reload? Não, né? Não tem som de tiro Tem som de uma ambulância de fundo Deixa eu ver na metade aqui Esse aqui eu tenho que voltar Sempre que você ativar alguma coisa Você tem que voltar ele, tá ligado? Ah, Core Laser Ataque do peito Ó, legal É no Core Laser Aí, equipe e facas Tá, ali que legal Ficou legalzinho até É tipo uma espada ninja, né? Não seria uma faca isso, pô? Tá, mãe, do negócio Vamos equipar isso aqui Deixa eu ver Esse aqui é... Não entendi o que é isso aqui, não Burn... Ah, sim Esquerda e direita Seria o ataque da espada de qualquer jeito Ah, música tema Ah, música tema É E Left Punch Que é o sistema de porrada dele Aí tem esquerda e direita Flamethrower Ah, nossa Esse aqui eu não tinha nem percebido Que é a versão A multiversal era daquela Da... Do lançar chamas, mano Aí ficou legal também, ó Tá vendo? Logicamente, como eu falei Isso aqui tem algumas Tem algumas melhorias pra acontecer Porque eles colocaram Acho que é muito personagem Muito rápido Então não tá 100% O que é isso aqui? Tem um botão aqui embaixo Event Mars Sistema de música E esse aqui acabou Vamos pro próximo Mas eu achei legal, mano As texturinhas, tá ligado? Só que tem algumas que meio que Tem que colocar ferro Não pedra, pô Senão o bicho vira um homem da caverna Vou mostrar pra vocês Vou mostrar o TV Que é um dos que eu mais gostei aqui, mano Esse aqui ficou esquisitão, mano Mas esse TV aqui eu achei legal, ó Porque ele tinha uma TV manha Vamos descer ali, ó Passinha dele, que da hora, mano Primeira vez que eu vejo eles fazer A versão dele com a cara redonda, mano As caras das versões que tem aqui É tudo quadrada O sol tá pra lá Então tem que ficar assim Mas deixa eu ir um pouquinho pra lá Mais um pouco Mais um espaço Aqui, ó Nossa, agora ficou muito claro, na verdade Deixa assim, ó Tá vendo? É legalzinho o personagem, ó As TVs movimentando perto do ombro, ó Screen Que é a versão da tela vermelha Né? Só que essa screen aqui Eu não sei se tem como tirar depois, mano Enable screen Teve uma hora que eu tinha pegado a screen Que ele ficou com o vermelho Ele nunca mais tirou Deixa eu ver O ruim que, tipo Aqui é pra tirar e perder a cabeça Deixa eu voltar a minha cabeça O ruim que As palavras que tá escrito aqui da direita A coloração não combina muito bem, tá ligado? Porque eles colocaram roxo com preto Nesse aqui E se não consegue enxergar, mano Aqui, ó Teleporte e Jetpack Você enxerga Mas se não Se tivesse uma cor padronizada, entendeu? Ó, aqui Jetpack Só que não é Jetpack Ele vai ficar voando Ele voa, depois volta Tá ficando de noite? Caramba, tá ficando de noite Deixa eu mostrar rápido pra vocês Antes que eu tô escuro As garras Né? Porque esse aqui tem as garrinhas, ó É legal pra caramba esse aqui As garrinhas são maiores que o personagem, parece E esse aqui que é? Não, esse aqui é só o corte dele, tá vendo? As opções tem aqui, ó Vamos resetar Vamos pegar o próximo Eu tinha testado, eu acho que o O Clock O Titan Clock Aqui pra ver como que era também Eu achei que ficou legal, ó Vamos pegar o upgrade Titan Camera Man Aqui Tem algumas versões que não entendi muito bem Porque, tipo assim Eles estão fazendo um sistema acumulativo Então todo personagem que ele coloca Ele não tira Que ele devia tirar, né? De fazer uma atualização Tipo, tem esse aqui que é mais atualizado Né? Das minigun Aí lançou esse aqui Que é do multiverso Só que daí Muito esquisito O martelo branco Com azul bebê Tá vendo? A arma ficou legal Mas o resto ficou esquisito Aí lançaram esse aqui Que tem um Sei lá Que bicho é esse aqui Não entendi muito bem Esse Camera Man Aqui Aí tem o Toxic Aqui também Né? Aí tem outro bicho de pedra Não sei se é a atualização Daquele ali Mas aquele ali Tá mais legal que esse daqui Né? Se for fazer um comparativo Aí lançou esse aqui Que é aquela caixinha de som Caixinha de De música antiga Esse aqui Não sei que bexiga Isso aqui Parece um micro-ondas Tá vendo? Tipo, uma versão multiverso Que não era ver E aquele ali Acho que é um pêndulo Aí aqui tem o Cinema Man Né? Vou vir pra cá Mostrar pra vocês o resto Acho que acabei de conseguir Entrar aqui Ah tá É porque tem um Uma barreira invisível Aí esse aqui É a versão mais atualizada Que tá legal pra caramba Mano Olha esse aqui Aí tem outra aqui também Só que esse aqui Eu não sei se é um machado Se é um martelo Que bicho É um martelo Mas não parece muito Aí tem esse aqui Né? Ah Esse é a versão mais baixinha Que aquela ali Que a ali tá mais legal Que essa aqui Né? Aí tem o Drill Esse Drill aqui Em vez de ser ferro Ele tá totalmente pedra Né? Upgrade Upgrade Esse aqui Eu acho que seria um Try Titan Esse aqui Ou Clock Tá legalzinho Tá vendo? Aí tem a versão dele Atualizada também Do Speakman O que tem mais aqui É Speakman Aí esse aqui Eu acho que é a versão Da garra Que eles querem colocar Da garra Justamente que ele tá sem braço Try Titan E outra versão aqui Do meu Isso aqui é a versão diferente? Deixa eu ver Ah não É a versão diferente Esse aqui é menorzinho Que ele é gigantesco Tá vendo? Tipo ele fez o sistema De atualização Das versões de Titan Só que Aqui tem o Revamped Deixa eu ver esse aqui Da direita mesmo Porque vai ser mais da hora Depois eu vejo aquele ali Tem muitas versões de Speakman E eu acho que tá de noite Tá de noite Calma aí galera Deixa eu deixar de dia Porque de noite aqui É o umbrão da bexiga Aí voltei galera Deixa eu pegar ele ali Cara Pior que Tipo Eles colocaram os ambientes Aqui E diminuí pra caramba Até a Jetpack Isso aqui é diferente Deixa eu ver aqui Vamos descer ali Caramba Ele tá andando com Os negócio nas costas Tudo balangando Vamos dar uma descidinha aqui Ih meu braço tá ali Ah não É o upgrade Eu consegui fazer o upgrade Eita peraí Isso aqui não era pra ser Escuro? Nossa Esse aqui tem bem mais opção Tem opção da esquerda também Vamos ver Tugly Gun As armas Né? Padrão Use Gun Que é só o tiro padrão Eu joguei minha arma fora Ah tá Eu fiz o outro Ela voltou Ataque do peito Como era padrão do outro Jetpack Esse Jetpack Ele fica meio que voando né Mas o ruim é o barulho Eita Deu mortal Por que caramba Ele deu mortal Olha ele voltando Equipe Knives Ah o mesmo do outro Né? Só que esse aqui A Knife dele Era pra ser uma faca Mas virou um Uma espada Os dois ataques As músicas Infectado Ah ficou legal mano Ah laser Laser? Ué Laser dele Ele se defendeu Tipo ele tentou fazer Algumas animações Nessa parte galera Ah arma Ataque direita Ataque esquerda Deixa eu ver Isso aqui Togo upgrade A atualização Ah sim Ah Legal mano Aí vira na esquerda Agora Tiro das armas Overcharger Overcharger A versão overpower dele Que isso Tá vendo Tipo Como Tem que ser adicionado Um sistema de música Aqui né Agora minha cabeça Ficou louca Calma aí Deixa eu desabilitar O que eu tinha Habilitado aqui mesmo Ah Eu tinha Habilitado Core blazer Faca Isso aqui Não Ataque esquerda Ataque direita Tema de música Los rigged Que você é esquerda Direita também Bullet Não Agora O bicho ficou louco Tranquilo 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 Se acalma Fire Rapid fire Que é os mons de tiro Ah Que isso mano Parece que ela tá sambando Cadê os tiros Não tô vendo os tiros não Ele tá sambando aqui Não tô vendo os tiros Ah E o último ali Seria overpower Aí aqui É o tema de música Da direita galera Mas tá interessante mano Gostei Eu só tinha achado Que aquela parte do canhão dele Eu acho que a coloração Era um pouco mais Um cinza escuro Tá ligado Colocaram meio que um cinza claro Nessa parte ó Deixa eu pegar o Deixa eu pegar o TV Depois eu pego o outro galera Deixa eu pegar o TV aqui Esse aqui deve ser a versão Mais atualizada que tem né Deixa eu fazer assim Mas a parte de trás Tá bem padrãozinho mano Tá ligado Se for ver assim De lá Ah não A anterior acho que ficou mais legal Aqui a TV Só pra ver A garra Esse aqui tem mais Acho que tem mais ataques né Teleport Core Só isso Core Ataque do peito E o outro teleport Caramba tem pouca coisa Deixa eu desativar o core Não Acho que não precisa Equipe animation Vamos ver Espada Use sword Não é bem Como é que equipar Jetpack Ó Mortalzinho ainda Esse aqui Que esse aqui Ativar os lasers Da cabeça Perder a cabeça Igual tinha no outro E esse aqui Perder a parte dos braços É como se fosse pra jogar Em alguém Tá ligado Ah eu preferi mais a versão anterior Mano Tava mais interessante Desse Pelo menos desse aqui A versão anterior Tava mais legal Olha ele falece triste E cai com a cabeça no chão Ó deixa eu voltar ali galera Cara deixa eu ver como que é o drill Eu devia ser aqui Eu devia ser aqui Eu devia ver aquele ali Agora me confundi Não eu peguei esse aqui né Que é bem um pouco mais torto Não Eu devia pegar aquele ali ó O revamped Faltou esse aqui Deixa eu ver como que é esse drill aqui Eu sei que eu não vou gostar Porque ele tá muito pedra mano E isso aqui Devia ser mais voltado Pra uma versão ferro né Não tão pedra Esse aqui tem pouca coisa também ó Chump Punch E drill down Seria pra cair Embaixo da terra Deixa assim Chump Mordidinha Porrada Drill Pra ele afundar Fire red Bafo de dragão Um martelinho na mão Swinch E deixa eu fazer Drill up Você faz drill down Ele afunda E não volta mais não Parceiro Faquinha Wave Aí dando tchauzinho Terremoto Ah interessante mano Mas como eu falei Essa textura do drill De colocar como pedra Pra mim não faz tanto sentido Porque ficou muito parecido Ele ficou igual o chão né Move T slow Tá Vamos ver aqui na tartaruga E mais rápido É Interessante mano Como eu falei mano Alguns aqui Você tem que fazer Alguma modificação E por que que eu peguei O toxic Eu resetei como toxic Deixa eu ver se tem mais Algum ali Eita bexiga Eu resetei no reset E do nada Eu peguei o cinema man Não era pra pegar Esse aqui não Pô Não tô pegando nenhum Se eu tô Vou resetar uma vez só Não sei se ele também Que tá puxando pra direita Ah agora sou eu Eu sou eu Deixa eu ver se tem mais Algum aqui galera Cara é pior que tem Bastante versões Pra testar Tá vendo Deixa eu pegar Essa última aqui galera Esse aqui eu achei Interessante mano Ah é o guitar mano Eu não tava vendo Que era o guitar A versão Rock do Speakman E tá de noite já Ou tá ficando de noite Não tá ficando de noite Vai dar pra mostrar pra vocês Rapidão Vamos ver Toggle gun As armas O zigun É o tirinho Tipo assim Os personagens daqui Eles pegam meio que Um padrão de todos Tá ligado Tipo os ataques Não vai mudar Tipo se eu pegar Um cameraman Ou um Ou um Speakman Tá ligado É a mesma coisa Que muda mais a textura Alguns aqui Tão uns legais pra caramba E alguns Tão bem normalzinhos Tá ligado Por isso que eu resolvi Trazer pra vocês Tipo esse aqui Eu curti pra caramba Ele tem alguma coisa Com a guitarra Infected Epic Solo Tem ó Tá vendo Tá vendo Um diferencial Que fica legal Outro personagem Pra menos Mas galera Eu queria mostrar pra vocês Essa duração Na verdade Foi um Clock Update 18.5 Que veio No Clockman Tá lá em cima Deixa eu mostrar pra vocês O Clockman Acho que dá pra mostrar Porque ele é um pouco mais De noite Não tem tanto Um tanto Diferencial pra mostrar ele Tá ligado Já que ele tem Os poderes Tudo amarelão Tipo aqueles ali Da esquerda O Microondas E o rapaz Dá pra mostrar pra vocês Ele pra esquerda E passa Nossa a última vez Que eu joguei isso aqui Não tinha quase Nenhum personagem Mas eu acho que Eles deviam remover As versões anteriores Pra colocar só as novas Tá ligado Ou tipo assim Não precisa ter Cinco versões Do Upgrade Titã Cameraman Coloca uma A melhor Tá ligado Aí fica legal Tô gun A arma do braço E ele fica torto Assim mesmo Pra ficar mirando Com a arma do braço Um tiro Ah esse aqui tem som É normal mano Grab Infected Era Infected né É porque que ele fez isso Time Stop Aí ele vira Tipo um super saiyajin Pra fazer Time Stop Deixa eu botar normal E o outro é o Death Ele falece Pronto Faleceu Mas galera Isso aqui eu vou mostrar pra vocês Link na descrição Pra quem quiser jogar E testar como que tá isso daqui Deixa o like Seja no canal Até a próxima Valeu